Olá a todos, nesta aula vamos resolver essa questão, ela caiu no ITA, no vestibular de São Paulo, onde nós temos que escolher a alternativa correta. A primeira coisa que nós temos que olhar agora nessa questão é a estrutura, a estrutura da frase. De início nós temos que ver a forma que ela se apresenta, ela se apresenta na forma, existem três formas, a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, e aqui é evidente que a primeira coisa que nós teríamos que observar é que todas as alternativas elas apresentam um ponto de interrogação no final, portanto exige o conhecimento do emprego da forma afirmativa, da forma interrogativa, melhor dizendo, ponto de interrogação, a forma interrogativa, é uma pergunta. Outra coisa, todas essas frases, elas usam o verbo tubi, né? Is, na terceira pessoa, né? Na terceira pessoa do singular, né? Is, né? Então, nós estamos diante de uma forma interrogativa do verbo tubi na terceira pessoa, na terceira pessoa do singular. Como nós não temos aqui nos referindo a um homem ou a mulher, né? Se fosse homem seria ri, né? Se fosse mulher seria xi, né? Então, nós temos o ita aqui, certo? Se referindo a coisa. Então, nós temos que saber também que todas as frases em inglês, elas exigem um pronome sujeito, né? Os pronomes sujeitos são a, you, he, she, it, we, you e they. Isso aí tem que ter na frase em inglês. Então, nós estamos diante de uma forma interrogativa do verbo tubi na terceira pessoa, né? Que não usa o ri, nem o xi, né? Não é homem nem mulher, né? Então, é tempo, né? What time is it by your watch? Que horas é pelo seu relógio? Então, é is it. Evidente aqui que a alternativa correta é a e, né? A alternativa a e a b, ela não faz a inversão, né? Do verbo na frente do pronome sujeito, né? E a c e a d, ela não tem o... Não tem, não apresenta o pronome sujeito, tá? Então, é a alternativa e a alternativa correta. Bye!